Música Boa noite, você vai ver nesta edição Índios bloqueiam o trânsito de veículos entre Benjamin, Constante do Sul e Faxinalzinho Redes sociais podem definir eleições deste ano Inicia a campanha de vacinação contra poliomielite e sarampo Taça Brasil de Futsal estreia neste domingo E a TV Atmosfera vem com novidades É agora, o Jornal da Fé Um grupo de índios da Reserva do Votouro Bloquearam hoje o trânsito de veículos na estrada que passa no interior da aldeia A via faz ligação entre os municípios de Benjamin, Constante do Sul e Faxinalzinho Segundo os próprios índios A manifestação estaria refletindo a revolta dos indígenas Em razão da prisão do cacique Eliseu Garcia E de outros três homens Durante a operação Terra Sem Lei A ação da Polícia Federal, Exército e Brigada Militar Foi desenvolvido nesta quinta-feira E envolveu mais de 200 homens O objetivo era cumprir 18 mandados de prisão E 14 de busca e apreensão Os índios do Votouro informaram Que devem realizar novas manifestações Nos próximos dias Atenção motoristas É preciso ficar atento A cobrança de estacionamento na área verde Começa na próxima segunda-feira Confira as informações A partir de segunda-feira Os motoristas de Erechim devem ficar atentos Porque vai começar a cobrança Da nova área de estacionamento rotativo pago A área verde Serão mais 750 vagas com preços menores Um real por hora de estacionamento As demais regras são as mesmas da área azul A cada duas horas é preciso trocar o veículo de vaga Na área azul a gente tem os parquímetros com um P em azul E o valor das tarifas também em azul Na área verde também A gente vai ter um P Em tom de verde E também os preços De verde também Para diferenciar A gente está sempre à disposição Temos o telefone da empresa Temos também qualquer dúvida Os monitores Temos Vamos ter pontos de vendas Que vão nos auxiliar E qualquer coisa é só dirigir a empresa Não tem problema A gente está aí para tentar Acabar solucionando o problema de todos Cerca de 16 ruas já estão prontas Para o início dos trabalhos Serão mais 10 monitores E 5 parquímetros em funcionamento As ruas ao entorno dos hospitais Santa Terezinha e Caridade Terão cobrança normal Mas existem opções De ruas próximas aos hospitais Sem cobrança Estas podem ser utilizadas Pelos funcionários Que precisam deixar o carro estacionado Durante todo o dia Dentre elas Rua Alemanha Comandante Kramer Emílio Grando Henrique Dias Rua Passo Fundo E Sarandi Os parquímetros das duas áreas Poderão ser identificados Pela cor verde Ou azul Presente na letra P Do equipamento Nas instruções de uso E no valor Para quem usa o aplicativo É preciso prestar atenção Será necessário selecionar a área Para a qual deseja comprar o crédito Eleições 2018 Às vésperas de mais um processo eleitoral O momento é de buscar mais informações Sobre os candidatos e as propostas E a cada dia que passa As redes sociais exercem um papel importante Neste cenário Confira na reportagem da Agência Brasil Há menos de 70 dias Das eleições deste ano Que irá eleger o presidente da república Senadores Deputados federais Estaduais E governadores Muitos brasileiros ainda não decidiram Em quais candidatos irão votar No momento eu estou muito desanimada De tudo o que está acontecendo Tem que ouvir as propostas Com regras mais rígidas Estabelecidas para as campanhas eleitorais Cada vez mais os candidatos Se utilizam de meios digitais Para apresentar suas propostas E conseguir o maior número possível De eleitores Mas apesar das facilidades E acesso rápido à informação Este publicitário alerta para os perigos Como a disseminação de notícias falsas E a manipulação de informações O WhatsApp Caramba É nele que vai Muitas das besteiradas Que a gente olha Na rede Que é divulgado principalmente Os fake news Para as eleições deste ano O Tribunal Superior Eleitoral Autorizou que candidatos Paguem para publicar propagandas Nas mídias sociais O chamado impulsionamento Com a compra de anúncios Dá aos candidatos A chance de alcançar Um número cada vez maior De usuários De acordo com a última pesquisa Divulgada em 2016 Pelo Instituto Brasileiro De Geografia e Estatística O telefone celular Se consolidou Como o principal meio Para acessar a internet No Brasil 92% dos domicílios brasileiros Acessaram a internet Por meio de telefone celular Enquanto 70% dos domicílios O fizeram por meio do microcomputador Este cientista político Esclarece que em meio A uma avalanche de informações O eleitor precisa pesquisar bastante Confrontar informações Ter uma percepção crítica Sobre as informações que recebe E sobretudo Se tornar um agente ativo No processo eleitoral A gente hoje navega Num infinito oceano de informações Então o discernimento E a postura crítica Em relação àquilo que se ouve Em aquilo que se escuta É extremamente importante Porque a informação É um valor extremamente fundamental Para a democracia como um todo Começa na próxima segunda-feira Mais uma campanha de vacinação Contra a polio e o sarampo Deve ser imunizada As crianças com idades Entre um ano E menores de cinco anos Acompanhe as informações Postos de saúde Com vacinas disponíveis Pais atentos E crianças protegidas A campanha nacional de vacinação Contra a poliomielite e o sarampo Começa nesta segunda-feira A meta é imunizar Mais de 11 milhões de crianças Com idade entre um ano E menores de cinco anos O dia D de mobilização Está previsto para 18 de agosto Um sábado Quando cerca de 36 mil postos de saúde Em todo o país Estarão abertos Este ano A vacinação será feita De forma indiscriminada Ou seja Todas as crianças Dentro da faixa etária estabelecida Serão imunizadas Mesmo as que já estão Com o esquema vacinal completo Neste caso A criança vai receber Um outro reforço A campanha ocorre Em meio a pelo menos Dois surtos de sarampo No Brasil Em Roraima E no Amazonas No caso da polio 312 municípios Registram baixas taxas De cobertura vacinal Contra a doença A meta para Erechim É vacinar pelo menos 6 mil crianças Entre 12 meses 4 anos 11 meses E 29 dias Na região Segundo a 11ª Coordenadoria Regional de Saúde O público que deve ser vacinado É de mais de 9 mil crianças Meta proposta É de se vacinar Pelo menos 95% Deste público Então a gente conclama Toda a sociedade A população E principalmente os pais Que levem seus filhos Durante esse período Que começa dia 6 E termina do dia 30 De agosto Para os postos de vacinação Para fazer os reforços vacinais Nós também queremos destacar Que no dia 18 de agosto Teremos o dia D Que será um sábado Que tomara que seja um sábado bonito Onde todo mundo possa fazer Essa visita A unidade básica de saúde E contribuindo Não só com a produção Do seu filho Mas com a produção coletiva Em relação a essas doenças Agora a gente fala de esporte O Ipiranga joga neste sábado Contra o Botafogo Em São Paulo Já em Erestim A Taça Brasil de Futsal É que vai movimentar O cenário esportivo da cidade A competição inicia neste domingo E a TV Atmosfera tem novidades Estará transmitindo os jogos Ao vivo Em uma plataforma própria Confira Taça Brasil de Futsal 2018 Acompanhe os jogos da fase classificatória Da Taça Brasil de Futsal Ao vivo Pela TV Atmosfera De 5 a 12 de agosto No Caldeirão do Galo Transmissão exclusiva no site TV.atmosferaonline.com.br Taça Brasil de Futsal 2018 Todas as emoções aqui Na TV Atmosfera Vale lembrar que o Atlântico estreia Na Taça Brasil neste domingo Às 6h15 da tarde Contra o Minas Tênis Clube E você pode acompanhar a partida No site tv.atmosferaonline.com.br Vamos falar em previsão do tempo A sexta-feira foi de instabilidade Chuva E o fim de semana Será de sol com muitas nuvens Tanto no sábado Quanto no domingo As temperaturas vão variar Entre 9 e 18 graus Para segunda-feira O tempo fica firme E não chove Nós ficamos por aqui Nos vemos de novo Na segunda-feira E você pode acompanhar Outras informações Ao longo da nossa programação Um ótimo fim de semana Até mais Pois bem Seu currículo é ótimo Mas uma das exigências é o inglês Como é o seu inglês? Nona língua em inglês? Senac Idiomas Solte a língua Senac Educação Profissional Mudando Vidas Transformar Mudar Juntas Essas palavras fazem a diferença na sua vida Pós-graduação Uri Erechim Transforme sua carreira Mude sua vida Inscrições abertas Acerte na hora de escolher o presente Chegou o cartão presente master Um jeito muito especial de presentear todas as pessoas que você desejar Olha as vantagens Facilita pra você E agrada a pessoa que você vai presentear Você coloca o valor que desejar Tenha certeza que a pessoa presenteada vai comprar o que realmente quer E ainda Uma loja inteira de opções incríveis para escolher Cartão presente master Um jeito muito especial de presentear Em todas as lojas master supermercados Nós somos o Cicred E fazemos junto com você uma vida financeira mais simples e próxima Com tudo o que você precisa e taxas mais justas Abra sua conta e descubra que gente que coopera cresce Sabe onde você encontra um dos melhores planos de saúde do Brasil? Aqui mesmo em Erechim É isso aí A Unimed Erechim recebeu da Agência Nacional de Saúde Suplementar Acreditação Nível 1 Que atesta a qualidade dos serviços de saúde Onde os processos garantem a segurança e a satisfação dos seus beneficiários Dessa forma, a cooperativa é a primeira operadora de médio porte do Brasil E a sétima do país a receber o certificado Motivo de orgulho para a cidade e para todo o Rio Grande Unimed Erechim Cuidar de você Esse é o plano